Olá pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo do People. Vocês gostam bastante quando eu falo do People aqui. Hoje eu vou falar pra vocês os meus ganhos com People. E, gente, eu não sou muito frequente lá porque o meu celular não tá um dos melhores, então eu posto de vez em quando. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui ganhar com People com 2, 3 meses, eu acho, não sendo frequente, tá? Eu vou especificar isso porque provavelmente se você for frequente, você vai ganhar mais, você vai conseguir arrecadar mais dinheiro. Mas lembrando também que o People, ele paga em euro. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês gostam de vídeo como esse e posso trazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Então a gente tá aqui no People. Esse aqui é o início, né? Que é a parte onde a gente consegue ver tantas coisas que a gente postou. Enquanto vê também as últimas atualizações e postagens das pessoas que a gente segue. Aqui do lado tem o Procurar, que tem as modalidades, né? E tem a sua coleção, que é essa parte aqui que eu quero falar um pouco com vocês antes de mostrar o valor. Aqui teve umas mudanças. Da última vez que eu gravei vídeo pra vocês falando sobre o People, Aqui tinha sorteio. Todos os dias eles sorteavam um item, né? Era tênis, fone, celular, entre outras coisas que ele sempre sorteava todo dia. Infelizmente não tem mais esse sorteio. Então tem só a monetização, né? Da plataforma. Mas não tem isso. Aqui do lado esquerdo era onde ficava tanto a parte do dinheiro quanto a parte da estatística. Eles mudaram e foi pro lado direito. Então aqui tem a parte do perfil. Igual vocês estão vendo. Aqui embaixo vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? As pastas. Tudo certinho. E aqui, ó. A gente consegue ver a estatística. Como eu falei pra vocês, eu não tenho... Tá vendo que tem uns buracos, assim, tipo, uma oscilação baixa e depois alta? É porque... Ai, peraí, gente. É porque eu não mantenho tanta frequência aqui. Porque às vezes meu celular não abre esse aplicativo. Eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei porque meu celular tá com problema. Mas às vezes ele não abre. Então quando ele não abre, ele não abre. Eu não fico insistindo. Então ele dá esses picos. Mas se você provavelmente postar todos os dias certinho, ele vai manter o linear. E é aquilo que eu falei pra vocês. Frequência em qualquer plataforma é muito importante, gente. Então eu falo aqui pra vocês que eu consegui fazer esse valor. Mas dava pra ter feito mais se eu mantesse frequência? Porque isso é em tudo. Tudo que você se dedicar com frequência e constância. Porque a gente tem dificuldade com constância. Tem algumas pessoas que tem dificuldade até de começar as coisas. Mas a maioria das pessoas não tem dificuldade de começar as coisas. Muito pelo contrário. A gente tem uma facilidade de começar as coisas que é incrível. A gente é empolgado. A gente é animado. Mas na hora de manter a consistência, que são elas. Então a questão não é começar. É ter constância. E aí aqui tem a parte do analítico. E aqui do lado tem a parte da grana. A parte do dinheiro. Então aqui eu fiz até agora 3,65 euros. Eu acho que já faz uns 2 pra 3 meses que eu tô postando aqui. Como eu falei pra vocês, eu não tô postando com frequência. Então esse resultado aqui é resultado de eu postar, sei lá, uma vez por semana. Às vezes duas vezes por semana. Não mais do que isso. Às vezes tem semana que eu nem posto. Então eu acho muito importante eu enfatizar isso. Porque provavelmente se eu postasse mais coisas, eu teria mais views, né? Mas como não dá, não tá dando por causa desse problema que não é sempre que eu entro. Esse aqui é o valor. Aqui tem alguns diferenciais que eu queria mostrar pra vocês. Aqui em cima no 3,65 é o valor que eu arrecadei. Né? E aqui temos o como funciona. E aqui vocês conseguem saber certinho tudo sobre monetização. Como como desbloqueio a monetização do People. Como se consigo gerar dinheiro nessa parte de como consigo gerar dinheiro. Ele pontua certinho o que dá. Quantos que você ganha. Então aqui, por exemplo, acreditamos que ter os teus amigos no People é importante para gerar 10 centavos de euros para cada amigo que chegue ao aplicativo graças a ti. Então a cada pessoa que colocar o seu código, você vai ganhar 10 centavos de euro. Aí aqui também, se está no nível unicórnio, você vai receber 15 centavos de euro. Então tipo, você ganha um pouco a mais. Aqui também fala que você receberá 35 centavos de euros a cada mil pessoas que visitar, né? As suas pastas e as suas coleções. Então aqui agora, você consegue saber exatamente quanto você ganha. Antes não dava, você era meio no escuro. Mas agora aqui nessa parte de como consigo gerar dinheiro na parte aqui do People. Você consegue certinho ver o que te dá dinheiro, quantos que você ganha por nível. Então eu acho que isso facilita para você ter clareza nos seus objetivos. Com relação a dinheiro, ganhar seguidor, você não ganha. Você só ganha por quantidade de visitas. E você ganha também com... Ai gente, desculpa. Eu não sei porque eu estou bocejando toda hora. Meu Deus. Eu estou o dia inteiro assim, então não ligue. Mas então, voltando para o que eu estava falando. Aqui você ganha também, tanto por quantidade de visitas, por quantas pessoas colocam o seu código, tá? Então você não ganha por seguidores. Você ganha por visualização e por recomendação. Mas é isso. Esse aqui é o resultado. Deixe aqui nos comentários o quanto você já ganhou aqui no People. Eu realmente gosto dessa plataforma. Eu me dedicaria mais a ela se eu conseguisse. Porque eu gosto. E ela é uma das poucas plataformas que monetiza. Então eu acho isso bem considerável. Eu acho isso também algo para se relevar, né? E também porque é uma plataforma muito legal. Como eu falo para vocês, vocês conseguem criar pastas. E selecionar e dividir coisas que vocês gostam. Então é bem legal para você estar compartilhando os seus gostos e recomendações. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.